Vai de novo Barra Panhard Olha aqui a folga que tá nessas buchas Esse lado aqui tá tranquilo, mas vamos tirar fora essa barra tem que ver, vamos olhar essa bucha Essas duas que tem que trocar, certo? Vamos trocar essa daqui, tá com folga O Nene sentiu a pancada, a gente tá no quadro do Nene Eu vou ver a OS dela após aquela grande revisão que fizemos nessa caminhonete Mas essa da barra nós vamos já corrigir pra ele Tirar essa barra fora ali, vamos olhar os dois lados E vamos fazer um pente fino que ele vai fazer uma ação com essa caminhonete E aí ele vai entregar ela revisadinha, olha que bom, olha que legal, não é mesmo? Mas vamos fazer o seguinte Puxa a vinheta Senhoras e senhores, saudações Puxa a vinheta Pra você que veio do canal do Nene acompanhar, isso aqui chama-se Fatkinsa. Foi comigo e meu filho que inventou isso, ficar me derrubando, me pegue e me derruba. Vamos começar mais um BDA, o seu canal de caminhonetes Clássico de A, seu canal preferido, seu canal número 1, ah, faltou o Capitão Caverna, nós temos o Capitão Caverna aqui também, então vamos de novo? Senhoras e senhores, saudações! Capitão Caverna! Aqui quem vos fala é o Leandetão, falamos direto da Gantomecânica 4x4, esse nome do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, seu canal de caminhonetes Clássico de A, seu canal preferido, seu canal número 1, assista ao vídeo e fique fã! Agora sim, abertura clássica, a barra panragem está bem aqui na bancada agora, quer ver? Certo! Certamente que sim! Olha aí! Como eu falei para vocês, esse lado aqui é aquela bucha, famosa bucha sonorizadora, certo? Que ela tem a bucha no meio, onde faz o aperto parafuso, com a capa metálica aqui e no meio é preenchido com borracha, tá? O que é esse lado? Este outro lado aqui é onde estava a folga, aqui ó, com as famosas buchas cônicas, monta aqui, monta aqui ó, tá vendo? Então a gente vai ó, vamos fazer o que? Nós vamos trocar essas buchas aqui ó, essas aqui, vamos aproveitar aqui, a barra está fora, lavar, pintar a barra e colocar no lugar. Esse serviço aqui, de suspensão assim, o ideal é fazer na rampa do alinhamento, não no alinhador, por quê? Por causa da compressão, da suspensão, se fica no elevador, fica no alto e aí pode forçar na hora de instalar, atrapalha a instalação, porque fica forçando, entendeu? Fica forçando, mas olha aqui ó, a folga, ó, fica forçando, então a gente for aqui que vai fazer esse serviço agora, vamos trocar lá na rampa do alinhamento e aí a gente vai fazer, depois coloca no alinhador, aí coloca no elevador, ó, uma CW4 aqui, outra CW4 ali, outra aqui, a minha aqui, a do Nene lá, do Nene aqui, a do Nene aí ó, que quando o carro tá levantado, a gente levanta pelo chassi, certo, a suspensão estica, fica toda esticada e aí fica ruim de trabalhar no ar. Então a gente faz aqui na rampa do alinhamento, ó, entrou de rei aqui no alinhamento, trocar as buchas, depois sai aqui, vai no alinhador e faz o serviço da revisão lá, tranquilo? Então olha, quem será o felizado que vai ganhar essa nave aqui com apenas 99 centavos, hein? Vai nas redes sociais do Nene, tá lá os links para essa ação que eles estão fazendo da caminhonete aí, show de bola lá, nosso, já tá ali o papelzinho de revisão, que a caminhonete tá em serviço, a gente pendura ali e tá aqui ó, tranquilo? SW4 Banguena do Nene Gambá, vamos trocar a bucho, lá vai lá, colocar ali e a gente segue, assim que a caminhonete estiver no elevador, a gente faz o serviço, beleza? Toyota Corolla fazendo troca do fluido do câmbio automático, automático não, errei, CVT, câmbio CVT, olha aí, o filtro tá aqui, tá vendo? O filtro tá aqui, esse aqui ó, pra você que veio ver o vídeo é da SW4 do Nene, a Banguela, mas como tem esse carro aqui, vou mostrar pra vocês aqui, é importante de trocar o óleo de câmbio automático e CVT, certo? Aqui ó, o filtro, você tem que tirar o cá, aqui tem um cádia, você tira o óleo fora, coloca o filtro novo, certo? O filtro velho tá aqui e coloca igual o óleo do motor, tá? Alguns câmbios automáticos e CVT, que é o modelo desse câmbio aqui, possui esse filtro pra ser trocado, aí a gente coloca e faz a diálise e, neste Corolla, o câmbio, como é câmbio CVT, o óleo também tem que ser CVT, tá? Olha lá, óleo, automata, transmissão, CVT, que o câmbio CVT é diferente do câmbio automático, o câmbio automático, como é do Nene, tem pacotes de discos de embreagem ali que se comprimem e fazem as marchas, aqui nós temos uma transmissão de polia automática com uma corrente metálica no meio, uma correia metálica no meio dessas polias que fazem um trabalho como se fosse uma corrente de bicicleta. Sabe as marchas de bicicleta? Sabe aquelas marchas de bicicleta que você troca? Tem, geralmente, três coroas na frente e umas oito catracas atrás? Aí você não troca corrente de lugar, dependendo de onde, se você botar na coroa maior, na catraca menor, o pedal fica mais pesado, mas a bicicleta corre mais. Se você coloca na catraca maior e na coroa menor, o pedal fica leve, só que você não consegue desenvolver a velocidade, certo? Quem é jadão de bicicleta de marcha, acho que todo mundo sabe do que eu estou falando. Aqui, no câmbio CVT, tem um sistema bem mais avançado, obviamente, mas o princípio de funcionamento é esse, beleza? Coloquei na tela até uma ilustração para você entender, olha aí para você ver essa ilustração na tela em 3D aí, ó. Tá vendo? A coroa, as polias automáticas se fechando e a corrente mudando de posição. É isso que faz o carro andar, no câmbio CVT, beleza? Então é isso aí, ó, corolão CVT e o pessoal sempre gosta aqui no canal perguntar o ano e o modelo, ó, 16, 17, quilometragem 30 mil, 30 mil quilômetros, só que ele está com 16, 17 e o óleo está bem queimado, como vocês estão vendo aqui, ó, olha só, olha a cor do óleo aí pingando, com 30 mil quilômetros, hein, 30 mil. E aqui está o, a dor do Nene, estamos fazendo aqui, já estamos reparando aqui, vamos trocar o fluido do radiador para ele, a caminhete andou quase que 20 mil quilômetros após a grande revisão dela, já fizemos a parte da bucha lá no levador, na rampa, vamos levantar aqui agora, estamos conferindo aqui mangueiras, tubulações, vamos trocar óleo, vamos deixar ela, vamos deixar ela, olha, para o ganhador da rifa lá da ação, vai pegar uma caminhonete 0, ó, o Nene falou isso aqui comigo ontem, com certeza ele deve ter falado isso em vídeo, senhoras e senhores, nós estamos, vocês estão pegando uma caminhonete, é, 2008, gente, 2008 com 312 mil quilômetros rodadas, por favor, 312 mil, 2008. Eu vou botar aqui na tela, os cards, vai ir passando os cards em cima aqui na tela, você vai ver os cards dos vídeos da grande revisão dela, e aí, trocou essa buchinha que vocês já viram no começo do vídeo, e aí já teve gente lá que falando que essa buchinha, não sei o que, gente, peça, não tem hora para dar problema, ainda mais com a caminhonete de 2008, com 300 mil quilômetros, você falou, poxa, quanto que está a ação? Acho que é 99 mil, né? 99 reais, 99 centavos, gente, você está pegando a caminhonete usada, o Nene falou isso, ele deve ter falado isso para você, tem a consciência disso, vai ser daqui revisada, vai ser revisada, mas peça não tem hora para dar problema, nós vamos levantar ela daqui a pouco, vocês vão ver colocando óleo, vocês vão ver colocando bardal, vocês vão ver, e outra gente, bardal, bardal não é para motor velho cansado não, como tem essa cultura, o bardal é um pacote de aditivos para proteger o motor, imagina que seja vitaminas no motor, entendeu? E eu vou mandar o B12 premium ainda nessa caminhonete, não é nem aquele B12 antigão, tem os dois ali, e eu vou mostrar para vocês, deixa eu pegar aqui para você mostrar para vocês a diferença aqui, espera lá, vamos lá, fala nisso aí, gostaram da minha camisa do seleção do Japão? Ei, mas fiquei procurando essa camisa do seleção do Japão, hein? Netão, mas você vai torcer para o Japão? Não, criatura, é porque Toyota é do Japão, entendeu? Mas daí eu tenho da seleção brasileira, tenho duas da seleção brasileira, obviamente, e agora tu quer achar uma seleção de Israel agora, vamos lá, aqui ela mesmo, vai lá nisso, me dá um bardal B12 premium normalzão ali de litro ali, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, e aqui na Águia do Mecânico que a gente usa e recomenda, a gente vai dar o turbo, isso, ó, esse aqui é aquele, como eu trabalhei muito tempo em posto de gasolina quando eu era jovem, na adolescência, minha vida de manutenção automotiva começou em borracharia, lavador, posto de gasolina, certo? Então tá aqui, ó, esse aqui é o que que a gente sempre colocava nos caminhões, 1113, Scania 112, Volvo NH, Volvo faixa preta, ou NL10, usava esse aditivo. Hoje em dia nas caminhonetes é o B12 Premium, que ele é compatível com óleo sintético, ó, compatível com sintético, semisintético e mineral, pacote completo e mais, também com filtro DPF. O filtro DPF é aquele filtro lá no escapamento que limpa as impurezas do ônibus. do óleo, do, do, da emissão de gases da caminhonete, certo? Então pra você entender o quanto é avançado isso aqui, ó, vai um desse na revisão, pra proteger ainda mais o motor por dentro, é uma blindagem, vamos chamar assim de blindagem, como eu falei, é um pacote de vitaminas no motor. O óleo que a gente usa é o Repsol, ele precisa de um aditivo desse? Não, não precisa, o óleo Repsol é muito bom, mas um aditivo você garante maior poder que a caminhonete vai chegar no final. dos 10 mil quilômetros, ou 6 meses, né, é 6 meses ou 10 mil quilômetros, aí você vai ter um óleo em perfeitas condições, sempre, tranquilo? Então vocês vão acompanhar a nossa troca de óleo, o como, o como que a gente lava essas, os alojamentos de filtro aqui, soltar o óleo do motor, colocar novamente e show de bola. Dá uma carga lenta na bateria, também vai fazer isso, ó lá, já tá até tirando o óleo ali, já soltou o óleo do motor? Não. Pode soltar? Beleza. Começamos a revisão do Nene, olha aí, vamos trocar a água do radiador, colocar aditivo, certo? Tem aditivo, vamos trocar o aditivo do radiador, removemos os pneus. Aqui na Águia Automecânica a gente usa e recomenda amortidores Kayaba, olha aqui, KYB ali ó, Kayaba. É a abreviação de Kayaba em japonês, melhor marca de amortecedor que tem. Linha de montagem, inclusive, olha aí, Kayaba XL. Olha o nosso padrão de troca da bucha, bucha nova, a barra Panhard pintada, lavada, olha aqui como é que ficou agora. Pintou aqui, olha o parafuso aqui. Limpo, lavado, pintado, é assim que a gente trabalha, tá vendo? Esse é o nosso padrão de serviço. Essa bucha tava boa, como eu falei, trocou só aquela lá. Tá aqui o amortecedor, como eu tava falando pra vocês. Kayaba. E vamos daquele... Vamos fazer um reaperto, vamos tirar esse step fora. Vai dar uma olhada como é que tá a calibragem dele, lubrificação da máquina. Foi feita essa revisão. Eu vou puxar lá a quilometragem da revisão, da grande revisão dela. Se eu não me engano, senhoras e senhores, na época era 274 mil. Deixa eu pedir agora aqui. Ô Diogão, vem pra mim a quilometragem da grande revisão dela pra mim lá. Passa pra mim aqui agora aqui. Ali, ó. Eu gosto sempre de tirar uma amostra do aditivo, pra gente ver como é que ele tá, ó. Você vê o menino tirando ali. E aqui, ó. Vamos soltar o óleo do motor agora. Muitos inscritos do canal aqui pedem, eu gosto de ver o óleo saindo. Então vai lá, ó o óleo saindo. Vai soltar? Vai lá. Óleo do motor, senhoras e senhores, é 10 mil quilômetros ou seis meses, tá? Porque ele é oxida dentro do motor. É como uma maionese. Se você abre ela, ela não fica amarelada por cima. Se você não a consome em uma semana, a maionese fica amarelada por cima. Começa a oxidar. A mesma coisa é o óleo. Ele fica dentro do motor, ele oxida. E o motor a diesel é assim, ó. Você tirou o óleo agora, tá saindo aqui. Quando você coloca o óleo no óleo da partida, já fica preto na hora. É impressionante o motor a diesel. Colocou óleo na partida, fica preto na hora. Beleza? Fala, Diogão. 299.957 quilômetros. Então foi 200 e... 300 mil quilômetros. Então depois daquela revisão, hoje andou 12 mil km aí, ó. 12 mil km. Tá aqui, 312 agora. Este é o menino chinês. Olha o talento que a gente está fazendo aqui no kart do Corolla. Certo? Vocês viram ele limpando aqui. Para você que está vendo, pela primeira vez um serviço de troca de óleo de câmbio automático ou CVT, esses aqui são os ímãs que retém a limalha de ferro do funcionamento do câmbio. O próprio câmbio solta a limalha de ferro, certo? Então tá aqui, ó. Os ímãs são removidos, lavados, limpos, higienizados e colocados de volta. Olha aquele vindo aqui com mais um produto aqui. Ele estava usando esse aqui para limpar os ímãs. E vai passar agora aqui, ó, um tinder ali, uma água a raiz aqui na borda do kart. Olha lá. Como vocês viram, tanto na troca das buchas lá do tirante, quanto aqui nesse kart do Corolla, aqui na Águia Automecânica temos como padrão o protocolo Águia, que é a higienização total de todas as peças do serviço que nós executamos aqui, certo? Peças de qualidade. Por exemplo, nesse Corolla, trocou pastilha, usou peça ferudo. O câmbio, o filtro, o câmbio original, a junta do câmbio original, óleo, repsol. Aqui na Águia Automecânica a gente usa e recomenda lubrificantes repsol, tá vendo? Então o que tem de melhor no mercado é aplicado nas revisões aqui na Águia Automecânica. Portanto, se você tem uma caminhonete, esse dado 4, Hilux, Corolla, e você entende que o seu veículo, ele é a extensão do seu corpo, sim. Entende que o seu veículo é a extensão do seu corpo. Já pensou se você ficar na rua com o seu veículo? É como um pé quebrado. Seu veículo defeitoso é como um pé quebrado. Pense nisso. Então, faça orçamento sem compromisso. Águia Automecânica. E gostou da minha caminhonete de acessão do Japão? Legal, né? É isso aí. E olha aqui, ó, continuando a limpeza da junta, olha só, tirando todo o resíduo da junta antiga, com a listinha ali no berço, onde a junta se apoia no câmbio aqui. Sensacional, né mesmo, senhoras e senhores? Sensacional, né? Aqui na revisão do Nene ali, ó, conferindo ali a roda, vai conferir calibragem, tudo. Revisão de tudo, ó. Beleza? Vamos começar agora a primeira etapa da diálise e da troca do óleo de câmbio. Óleo de câmbio, de qualquer câmbio manual, câmbio manual não, câmbio automático, câmbio CVT, você vai fazer um procedimento chamado diálise, que é você abastece com óleo novo e no retorno do câmbio você tira o velho, certo? Vamos fazer isso agora. Vai lá. Quando esse óleo aqui, ó, quando esse óleo vermelho sair lá, quando o lá, que é o retorno, estiver absolutamente vermelho, como aqui, aí vai estar 100% trocado em todos os componentes, todas as tubulações. Olha lá como é que fica. Temos uma bomba exclusiva, esse óleo CVT. A gente não mistura a bomba. Cada óleo aqui na água micrônica tem, cada lubrificante, cada tipo de lubrificante tem uma bomba específica. Temos a bomba do CVT, temos a bomba do câmbio automático, temos a bomba do câmbio manual GL4, a bomba do óleo diferencial, que é o GL5. E assim, nós temos todos, cada lubrificante tem uma bomba específica para não ter contaminação de fluidos, beleza? Então vai começar agora até que saia limpo ali e fica 100% trocado aqui. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Vamos falar a verdade. Essas SW4 são bonitas demais, né gente? Olha isso. Olha essa dianteira da banguela. Que style. Como eu falei para vocês, vocês vão receber o carro com todos os produtos necessários para um funcionamento perfeito. Olha lá. P12 Premium no motor. A gente já coloca ele. Olha que momento épico da manutenção. A hora que o óleo está entrando no motor. Que momento é épico, não é mesmo? Olha lá. A dica de ouro aqui. Esse motor é 7 litros na troca, né Samurai? 7 litros, né? E aí o seguinte. E esse produto é 500 ml. Então você coloca esse produto e mais 6 litros de óleo. Vai dar 6,5. Aí depois você confere o nível e repõe o óleo. Porque esses ml do Baira Bardal você tem que tirar do total do óleo. Tranquilo? Óleo Repsol. Não precisa de aditivo. Eu sei disso. Muitos vão falar que não precisa. Mas como eu explico pra vocês. Isso aqui é um pacote de aditivos. É uma blindagem no motor. Então estamos fazendo aqui a checagem de tudo. Olha aí. Tiramos aqui o reservatório do radiador pra lavar. Colocar um aditivo novo. Que é normal quando você usa aditivo dar aquela revisão anterior. Ele dá aquela limpada por dentro do motor. Fica assim. Vamos lavar tudo. Colocar um aditivo novo. Olha aí. Sensacional, não é mesmo? Sensacional, senhores e senhores. Essa é a banguela, ó. Vamos dar uma lavada embaixo aqui. E vocês vão acompanhar. Quem ganhar vai pegar a caminhonete revisada. Vamos fazer uma lavagem técnica na caminhonete, no motor, na parte de baixo. Ali, ó. Ele começou a bater água aqui. Vamos tirar o estepe fora pra lavar também aqui. Vai lavar. Nós já fizemos da outra revisão, mas vamos fazer de novo. Lavar o estepe, calibrar ele, deixar do jeito que tá. Vocês estão vendo o estepe que tá na caminhonete ali. Certo? O próximo comprador, ele avalia se vai ficar com a caminhonete. Não vai. Comprador não, né? O ganhador da... O ganhador da ação. E ver certinho ali o que precisa nesse pneu ali. Tranquilo? Então tá aqui. A revisão foi feita. Já a revisão não. A parte de troca de óleo foi feita. Estamos fazendo uma lavagem aqui do motor pra deixar ela impecável para a pessoa que ganhar. Tranquilo? Só um champuzinho amarelinho que não precisa, né? Como a gente já fez uma lavagem brutal nela na revisão de... Na grande revisão, vamos chamar assim. A grande revisão. Vocês estão conferindo os cards em cima do vídeo? São os vídeos... São justamente os cards da grande revisão. São três ou quatro vídeos com a revisão dela. Vocês podem conferir totalmente ali. Pronto aí, ó. Vamos dar aquela emperequetada, lavar tudo. E vocês vão pegar um carro tinindo. O Chino, vamos dar uma pulida no farol também pra dar uma melhorada nele. Não que ele precisa, mas vamos dar uma melhorada nesse farol também. Quem pegar a caminhonete, vai pegar ela. Olha, pode rodar o mundo inteiro. Beleza? Tchau, tchau. 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 Vamos escutar o coração da fera, da banguela? Vamos escutar, vai lá. Vamos escutar, vai lá. É, tá bonito, né? Tá bonito, é isso aí. Tem uma emperequetada aqui na suspensão, no freio. Ó, acelera. E é isso, hein? Olha lá, senhores, aqui na suspensão traseira. Vamos trocar essa tomada aqui do rabicho, deixar funcionando. Se um pescador ganhar ela, vai estar com o rabicho funcionando aqui, ó. Com a tomada nova, certinho, ó. Estamos limpando ali. Ó, o protocolo, a gente limpa tudo que a gente revisa, tá vendo? Olha ali. Desse lado também, já deu uma emperequetada aqui na suspensão. A puxa, já mostrei aqui que foi tocado, não é mesmo? Vou falar pra ele não andar mais com a manete. Falar assim, não, deixa ela paradinha ali pro... Pro ganhador já... Pro ganhador já... Já é só pegar ela, ó. Prontinho assim, ó. Olha aí, suspensão. Ó. É isso aí, ó. Preparativo. Quem será o ganhador dessa camionete, hein? Olha aí. Pensa trocada. Não esquenta a cabeça com isso aqui. Isso aqui é o que é mais normal do mundo, isso de freio. Fica assim mesmo. Uma freada já voltou ao normal. Fica tranquilo. Não se assuste. Não se assuste. Ó. Show de bola, hein? Show de bola. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Sabe aquele pequeno detalhe que faz uma grande diferença? Então tá aqui, ó. Essa aqui é aquele acabamento, aquela chapinha que vai lá em cima do rabicho ali, tá vendo? Tava toda sem brilho, toda opaca. E tirou. Nós temos aqui um polidor de metais, ó. Metal leque. Vamos dar aquela polida aqui. Olha como é que tá ficando. Olha aí. Então vocês estão vendo que estamos dando aquele talento. Preparativos para o polimento de farol. Olha aí. Fizemos o isolamento da pintura aqui. Temos uma emperequetada aqui no filtro de ar. Na carenagem superior do motor. Olha só. E agora vamos dar uma... Uma reativada nesse... Nesses faróis. Olha aqui. O peito de ar dela. Prontinho, ó. Lavado, limpo, higienizado, pintado. É assim que a gente trabalha. Nos acompanha aqui no canal você, que é membro do Nene. E veio olhar como que tá a caminhonete. Para o sorteio. Dá essa força pra gente aí. Se considera se inscrever no nosso canal. A gente trabalha dessa maneira aí, ó. Tudo que a gente tira da caminhonete, a gente volta. Lavado. E dependendo da peça, pintado. Olha só. Vamos polir o farol. Aqui começa... O polimento a gente começa desbastando com a lixa. E depois com a politriz. Sensacional, não é mesmo? Fizemos que chegou a tomada aqui. Não chegou a tomada ainda não. Vamos colocar a tomada do rapiz também. Olha aí. Tchau. 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 vamos lá então linda né linda não é mesmo olha aí parei aqui para a gente fazer um uma tomada externa da banguela olha só porque eu parei nesse lugar aqui para fazer se registrar esse momento aqui ó Sinop olha ali ao fundo ali ó vou colocar na panorâmica olha lá ao fundo ali ó a construção das torres gêmeas em Sinop e olha lá E aí e acho que vai ter um guinarte aqui ó eu posso tá enganado mas vocês acham que ele vai levantar a grua eu acho que o serviço dele vai ser levantar a grua mas qualquer maneira para eu vou fazer uma tomada aqui da banguela bem aqui em breve hoje nós estamos setembro de 2024 em algum daqui alguns acredita que alguns anos talvez um ano um ano e pouco ficar pronto as torres gêmeas e aí vocês vão ver esse vídeo este momento da construção aqui ó né alguém vai assistir esse vídeo né então volta lá agora faz um vídeo é exatamente um onde eu vou encontrar caminhonete aqui e faço dessa posição aqui e mostro e hoje três de ou as torres gêmeas prontas olha aí e eu tô fazendo um teste aqui na água do mercado nós chamamos de RTC relatório técnico de campo da da banguela para gente ver como é que ela tá está show de bola seus senhores show de bola olha aí e olha só bom então esse aí eu vou você ouvir que você vai que você vai receber na sua casa mas para receber você tem que você vai comprar rifa aí para comprar rifa vai lá na rede social do Nene eu consigo o link coloco aí no e no comentário o link tranquilo e eu tô achando que eu tô falando muito tranquilo do vídeo não tô não eu tenho que parar com esse tranquilo olha lá tô aqui registrando esse momento é isso aí e mais um detalhezinho aqui ó tá vendo ó falta uma presilha aqui e faltando a presilha aqui falta um parafusinho aqui na porta e aí e aí e aí e aí e aí e faltou o que você viu aqui que já falou e aí e aí e aí e aí então tudo isso aqui a gente vai em vamos resolver tudo isso aqui ó agora estamos naquela finalização pente fino na caminhonete vamos olhar tudo esses pequenos detalhes aí que fazer uma grande diferença e aí e esse acabamento cromado aqui do escavamento tá cheio de pedrinha lá dentro e aí e tá vendo vamos tirar fora tirar as pedrinhas ajeitar ele limpar colocar no lugar são vocês estão ouvindo isso que eu tô mostrando para vocês aqui gente os todos a convivência que a gente tem com a caminhonete essa finalização que vocês estão acompanhando o menino mexendo lá no banco lá olha ali certo e esse aqui esse que vocês estão assistindo é o protocolo ag é a forma de manutenção automotiva da ag automecânica dessa maneira você contrata uma revisão a gente sempre entrega muito mais do que você contrata a gente entrega muito mais nós temos um um lema aqui na nossa equipe o cliente sai sempre nos devendo sai sempre nos devendo que a gente entrega muito mais para ele dessa maneira vocês estão vendo aí e agora ainda mais né o que com certeza um fã do Nenê vai ganhar essa caminhonete e até fã meus vezes nos acompanha nas redes sociais tem que receber um veículo nas melhores condições e vai e olha lá olha lá tava até fumaciado e olha o negócio aqui ó e os pedra preta de fumaça e pode lavar ele ali dava bem lavadinho dá uma encaixada vamos colocar de volta aqui ó limpo olha aí o famoso pente fino do protocolo águia senhoras e senhores aí está ela a banguela e olha só sensacional de viso sensacional olha isso e vamos começar aqui já mostrando para vocês como é que foi o escapamento olha aí agora o escapamento ficou até mais bonito ó e o barulho acabou o barulho aquela hora eu chutei com o pé que tava quente tá não é porque eu sou lambão não não é porque eu sou desajeitado não eu chutei com o pé porque tava quente beleza aí ó ó agora cadê o barulho tá vendo pequenos detalhes o parafuso faltante aqui olha ele aí colocou de volta você tá entendendo então senhoras e senhores este é o protocolo águia a gente checa tudo para vocês deixa no estado ah mais um detalhe aqui ó o Nene ó vai colocar mandei colocar máquina S10 no tanque quem comprar ela já comprar com o diesel aditivado já pela de bardal em bardal olha aí show de bola colocou aqui a presilha que faltava aqui então é isso ó e a caminhonete é essa aí ó e está pronto sensacionalmente pronto beleza gostou dessa revisão gostou dessa revisão pós revisão gigantona é esse vídeo que você vai comprar acho que o Nene deve encostar ele agora acho que vai encostar e vai deixar encostado para o dia do sorteio eu imagino não sei gostou se você veio pelo canal do Nene considera se inscrever no nosso canal e dessa moral pra gente aí se inscreva no nosso canal vamos ajudar a nós chegar a um milhão de inscritos também um milhão de inscritos também vai envolver vamos fazer igual dele a guia automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço deixa eu fazer uma correção no vídeo ó não é o Max S10 não é o Max S10 é o Max Diesel que vai usar nessa caminhonete tá o Max Diesel olha aqui tava errado aqui é o Max Diesel beleza você vai ver no vídeo do Nene ele vai ver aqui do BDA vai tá errado é esse aqui que vai colocar tá bom tá bom não é o Max Música Transcrição e Legendas Pedro Negri